Os documentos que Gerson tem nas mãos comprovam que a justiça intimou o Hospital Ofir Loiola. A instituição tem que custear o tratamento de Dona Maria Freire de Souza, de 83 anos. Ela está internada aqui há três meses e precisa com urgência de 30 sessões em uma máquina hiperbárica. No Pará, o tratamento é oferecido apenas em um hospital particular e custa 350 reais cada sessão. Ele só fala para mim o seguinte, que o tratamento é caro e tem que ir para uma licitação para poder fazer o tratamento. Então essa licitação durante seis meses não já deu para ser resolvido? Dona Maria foi operada de um câncer nos lábios, mas contraiu uma infecção de bactérias. E agora depende do tratamento hiperbárico para melhorar seu estado de saúde. Segundo o filho da idosa, a direção do hospital foi procurada por ele diversas vezes, mas a justificativa para a demora no cumprimento da ordem judicial não convenceu. Isso aí é porque a minha mãe, eu queria que fosse a mãe do diretor, que era o que ele faria no momento. Eu não quero agredir ninguém, eu não quero ofender ninguém, nem a direção do hospital, não quero ofender eles, mas eu queria que, pelo amor de Deus, ele visse a situação da minha mãe, ele visse a situação que eu estou passando. Por causa da demora, Dona Maria fica pior a cada dia. O medo de Gerson é de que a mãe, sem o tratamento, acabe morrendo. Em dezembro, quando o juiz determinou, ela andava, mas foi passando o tempo e ela foi arriando. Então hoje ela continua arriada numa cama.